Deus quer contar com quem está Com o coração aberto pra salvar Aqueles que estão sofrendo Eu não vou me calar Estou disposto e vou anunciar Que só existe um Salvador Um único Deus, um único Senhor Aumente em mim, ó Deus O desejo de salvar Almas pro teu reino Eu quero ganhar Eu quero te servir E não importa onde for Eu quero levar a tua palavra A todos que ainda não te conhecem Eu quero te servir Servir-te com o meu melhor Eu quero ajudar os que estão sofrendo Eu quero ganhar Muitas almas pro teu reino Eis-me aqui Estou aqui Usa-me Eu quero te servir Eis-me aqui Estou aqui Usa-me Eu quero te servir Eis-me aqui Estou aqui Usa-me Eu quero te servir Eu quero te servir E não importa onde for Eu quero levar A tua palavra A todos que ainda não te conhecem Eu quero te servir Servir-te com o meu melhor Eu quero ajudar Eu quero ajudar Os que estão sofrendo Eu quero ganhar Muitas almas pro teu reino Ganhar Muitas almas pro teu reino Ganhar Muitas almas pro teu reino Muitas almas pro teu reino O tempo de cantar chegou O tempo de dançar chegou O tempo de cantar chegou O tempo de dançar chegou E ele vem E ele vem Soltando pelos montes E ele vem E ele vem Soltando pelos montes E seus cabelos, seus cabelos, são brancos como a neve Seus cabelos, seus cabelos, seus cabelos, são brancos como a neve Nos teus olhos, nos teus olhos há fogo Incendeia, Senhor, a sua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja Incendeia, Senhor, a tua casa, vem incendiar Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja Incendeia, Senhor, a tua casa Vem incendiar O tempo de cantar chegou O tempo de dançar chegou O tempo de cantar chegou O tempo de dançar chegou E ele vem, e ele vem Saltando pelos montes E ele vem, e ele vem Saltando pelos montes Seus cabelos, seus cabelos São brancos como a neve Seus cabelos, seus cabelos São brancos como a neve Nos teus olhos, nos teus olhos A fogo Incendeia, Senhor, a tua noiva Incendeia, Senhor, a tua igreja Incendeia, Senhor, a tua casa Vem incendiar Incendeia, Senhor, a tua noiva Incendeia, Senhor, a tua igreja Incendeia, Senhor, a tua casa Vem incendiar Incendeia, Senhor, a tua noiva Incendeia, Senhor, a tua igreja Incendeia, Senhor, a tua casa Vem incendiar Vem incendiar Vem incendiar Vem incendiar Vem incendiar Minha alma Não é porque tudo me vai bem Esta paz que sinto em minha alma É porque eu amo ao meu Senhor Não olha circunstâncias Não, não, não Olha o seu amor Não me guio por vistas Alegre sou Não olha circunstâncias Não, não, não Olha o seu amor Não me guio por vistas Alegre sou A alegria que sinto em minha alma Não é porque eu olho ao meu redor A alegria que sinto em minha alma É porque eu amo ao meu Senhor Oh, 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 oh Não olha circunstâncias Não, não, não Olha o seu amor Não me guio por vistas Alegre sou Não, oh, 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 oh Ainda que a figueira não floresça E a vide não dê o seu fruto Ainda que os montes se lancem ao mar E a terra trema Eu hei de confiar Não olha circunstâncias Não, não, não Olha o seu amor Não me guio por vistas Alegre sou Não olha circunstâncias Não, não, não Olha o seu amor Não me guio por vistas Alegre sou Não olha circunstâncias Não, não, não Olha o seu amor Não me guio por vistas Alegre sou Não olha circunstâncias Não, não, não Olha o seu amor Não me guio por vistas Alegre sou Olha o seu amor Não me guio por vistas Alegre sou Alegre sou Não olha circunstâncias Não, não, não Olha o seu amor Não me guio por vistas Alegre sou Ei, se está sofrendo e pensando em parar Se está cansado de andar e de andar E caminha Tudo agora Vem ser os seus medos Vem ser os seus medos Mandá-los embora E deixar de tentar Não me guio por vistas Não me guio por vistas Nenhum Eu, apagente em거� Cheio de luz, vamos morar Cuide bem da sua alma Você tem muito valor Sabe, você pode mudar tudo agora Vencer os seus medos, mandar-nos embora Pintar sua vida, dar toda esperança Ter paz e alegria em seu coração Sabe, você pode mudar tudo agora Vencer os seus medos, mandar-nos embora Pintar sua vida, dar toda esperança Ter paz e alegria em seu coração Vale mais tentar brilhar Que esperar o brilho do sol Pintar sua vida, dar toda esperança Ter paz e alegria em seu coração Sabe, você pode mudar tudo agora Vencer os seus medos, mandar-nos embora Pintar sua vida, dar toda esperança Ter paz e alegria em seu coração Sabe, você pode mudar tudo agora Vencer os seus medos, mandar-nos embora Pintar sua vida, dar toda esperança Ter paz e alegria em seu coração Sabe, você pode mudar tudo agora Sabe, você pode mudar tudo agora Quando você se sente tão só Quando a tristeza envolve teu ser Quando o vazio sufoca tua alma Quando ninguém preenche você Bem perto Deus está Ele quer te ajudar Mudar sua vida, fazer tudo novo Basta você se entregar E abrir o coração E abrir o coração Pra Jesus entrar Bem perto Deus está Ele quer te ajudar Mudar sua vida, fazer tudo novo Basta você se entregar E abrir o coração Pra Jesus entrar Quando ninguém te dá atenção Quando você chora escondido Quando teu mundo desmorona Quando os amigos te abandonar Quando os amigos te abandonam Quando Deus está Ele quer te ajudar Ele quer te ajudar Mudar sua vida, fazer tudo novo Basta você se entregar E abrir o coração Pra Jesus entrar Bem perto Deus está Bem perto Deus está Bem perto Deus está Ele quer te ajudar Ele quer te ajudar Mudar sua vida Mudar sua vida Mudar sua vida, fazer tudo novo Basta você se entregar E abrir o coração Pra Jesus entrar Pra Jesus entrar Pra Jesus entrar Pra Jesus entrar Eu vou semear Vou semear em tua casa Com alegria e com amor O meu melhor Senhor Vou apresentar Pois tu és tudo pra mim Pois tu és tudo pra mim As primícias devolvo a ti Tudo que tenho e sou Entrego em teu altar Eu vou viver Dias melhores E coisas maiores Vão acontecer Eu tenho A promessa Do meu Deus Eu posso crer Que na minha vida Uma virada Vai acontecer Em Cristo Sou mais que vencedor Eu sei que as janelas Dos céus Estão abertas Sobre mim O meu prazer Senhor É ser fiel a ti Pois tu és tudo pra mim As primícias As primícias devolvam a ti Tudo que tenho e sou Entrego em teu altar Eu vou viver Dias melhores E coisas maiores Vão acontecer Eu tenho A promessa Do meu Deus Eu posso crer Eu posso crer Que na minha vida Uma virada Vai acontecer Em Cristo Sou mais que vencedor Eu vou viver Uma virada Na minha vida Eu vou Eu vou viver Uma virada Eu vou viver Uma virada Na minha vida Eu vou Eu vou viver Uma virada Eu vou viver Dias melhores E coisas maiores Vão acontecer Vai acontecer Eu tenho Eu tenho A promessa Do meu Deus Eu posso crer Que na minha vida Uma virada Vai acontecer Em Cristo Sou mais que vencedor Sou vencedor Sou vencedor Sou vencedor Sou vencedor Sou vencedor Não consigo imaginar a minha vida sem a Tua presença. Viver pra mim só tem sentido, se o Teu Espírito estiver comigo. Palavras não podem expressar o quanto eu preciso. Meu Deus do Teu Espírito. Eu quero Te abraçar, Senhor da minha vida. Tu és meu respirar e a luz que me ilumina. Eu Te amo, Espírito Santo. Eu quero estar ligado em Ti. Razão do meu existir. Não consigo imaginar a minha vida. Viver pra mim só tem sentido, se o Teu Espírito estiver comigo. Palavras não podem expressar o quanto eu preciso. Meu Deus do Teu Espírito. Eu quero Te abraçar, Senhor da minha vida. Tu és meu respirar e a luz que me ilumina. Eu Te amo, Espírito Santo. Eu quero estar ligado em Ti. Eu quero estar ligado em Ti. Razão do meu existir. Sem Ti, a vida perde a graça. Sem Ti, tudo perde o brilho e a cor. Amado da minha alma, Tu és o meu sustento. Mais precioso que a prata e o ouro. Eu quero Te abraçar, Senhor da minha vida. Tu és meu respirar e a luz que me ilumina. Tu és meu respirar, a luz que me ilumina. Eu Te amo, Espírito Santo. Eu quero estar ligado em Ti. Razão do meu existir. Tu és tudo o que eu pedia. O que a minha alma, vazia, queria sentir. Tu és o que eu tanto esperava. O que muito eu buscava e quem Te descobri. Jesus, Teu Espírito incendeia cada parte da minha alma. Cada espaço do meu ser, já não tenho coração, nem olhos para nada. Tu és o grande amor da minha vida. Eu não merecia o que o Senhor fez por mim. E toda vez que olhe o passado, eu entendo que ao Teu lado é o lugar que eu sempre quis. Jesus, Teu Espírito incendeia cada parte da minha alma. Cada espaço do meu ser, já não tenho coração, nem olhos para nada. somente para ti, somente para, neighbours para o Senhor. Jesus, Jesus, Gewoon... Somente para Ti Somente para Ti Somente para Ti Amado da minha alma Somente para Ti A minha vida é Somente para Ti Somente para Ti Tu és o grande amor Da minha vida Eu não Te conhecia Hoje eu posso Te ver Eu não Te conhecia A minha vida Eu entrego a Ti Meu Deus A minha vida Eu confio Nas mãos de Deus Meu Deus A minha vida Eu entrego a Ti Meu Deus Meu Deus A minha vida Deposito no altar de Deus Tudo o que tenho Tudo o que sou Tudo o que sou Toda a minha vida Te entrego Meu Senhor Minhas dores Minhas preocupações Minhas preocupações Meus problemas Minhas limitações Tudo, ó Deus Entrego Entrego em Teu altar No Teu esconderijo No Teu esconderijo É onde eu quero estar A minha vida A minha vida Eu entrego a Ti Meu Deus A minha vida Eu entrego a Ti Na minha vida Eu entrego a Ti Eu entrego a Ti, meu Deus A minha vida Deposito no altar de Deus No altar de Deus Eu não vou desistir Eu vou perseguir O meu alvo, os meus sonhos Se tentarem contra mim Mesmo assim Eu não desistirei Eu farei dos problemas um degrau Para subir e mostrar que sou capaz Mesmo nas lutas ou nas tribulações Vou prosseguir Crendo que o meu Deus é fiel O meu Deus vai à frente Abrindo o caminho Ele quebra as correntes Ele abre a porta Toda luta Tem sempre no final Uma vitória Pra quem não desistir Eu não vou desistir Eu vou perseguir O meu alvo, os meus sonhos Se tentarem contra mim Mesmo assim Eu não desistirei Eu farei Eu farei Dos problemas um degrau Para subir E mostrar que sou capaz Mesmo nas lutas Ou nas tribulações Vou prosseguir Crendo que o meu Deus é fiel O meu Deus vai à frente Abrindo o caminho Ele quebra as correntes Ele abre a porta Toda luta Toda luta Tem sempre no final Uma vitória Pra quem não desistir O meu Deus vai à frente Abrindo o caminho Ele quebra as correntes Ele abre a porta Toda luta tem sempre no final Uma vitória pra quem não desiste Eu não vou desistir Eu não desisto Eu não vou desistir Chega de dizer não posso, não consigo Chega de falar que as coisas não vão bem É hora de se levantar De reagir, de conquistar É momento de crer E viver a fé Eu posso, eu vou conseguir Eu sou de Deus, eu vou chegar lá Não vou jogar a toalha Eu sou valente, eu vou arrebentar Eu posso, eu vou conseguir Eu sou de Deus, eu vou chegar lá Eu vou seguir em frente Deus é comigo, eu vou arrebentar Chega de se excluir e de se inferiorizar Chega de falar que tudo é mais difícil pra você Joga essa derrota por terra Amarra a boca do leão E diga Deus é comigo, eu sou um campeão Eu posso, eu vou conseguir Eu sou de Deus, eu vou chegar lá Não vou jogar a toalha Eu sou valente, eu vou arrebentar Eu posso, eu vou conseguir Eu sou de Deus, eu vou chegar lá Eu vou seguir em frente Deus é comigo, eu vou arrebentar Eu posso, eu vou conseguir Eu sou de Deus, eu vou chegar lá Não vou jogar a toalha Eu sou valente, eu vou arrebentar Eu posso, eu vou conseguir Eu sou de Deus, eu vou chegar lá Eu vou seguir em frente Deus é comigo, eu vou arrebentar Quem te disse que eu não cuido de ti Eu estou no céu tranquilo Sem me preocupar contigo Que estou tão longe Quem te disse isso Se teus medos te enfraquecem E o pecado te derruba Te estendo a mão Meu amor por ti não muda Quem te disse que eu Não penso em ti Que sou um Deus do passado E não tô nem aí pra nada Que não me preocupo Quem te disse isso Meu filho esteve neste mundo Te ensinou minhas palavras Então por que você não para e me escuta Quem te disse isso Me escute por favor Ai quanto, quanto te queiro Quem te disse isso Sou teu Deus o teu amigo Sou teu Deus o teu amigo E apesar de tudo isso Eu te amo Quem te disse que eu Me cansei de ti Que cruzei meus braços Que cruzei meus braços Vendo o seu fracasso Que não me preocupo Quem te disse isso Me recebe em sua vida Me recebe em sua vida Sou a única saída Sou o teu escudo Eu te ajudo Quem te disse isso Me escute por favor Ai quanto, quanto, quanto te queiro Quem te disse isso Sou teu Deus o teu amigo E apesar de tudo, tudo Sua alma vazia Já perdeu a esperança Não posso fazer nada Se você não deixar Não somente permita Que eu mudo a sua vida Se humilhe e quebre esse orgulho Basta só você crer e se entregar Quem te disse isso Me escute por favor Ai quanto, quanto te queiro Quem te disse isso Sou teu Deus o teu amigo E apesar de tudo isso Eu te amo Eu sou teu Deus Eu te amo Eu te amo O templo de Salomão É o lugar de adoração Ao Deus vivo de Israel O templo da glória de Deus O templo da glória de Deus Reinos, reinos, nações Irão se prostrar Irão se prostrar Diante Do Deus de Abraão E contemplarão E contemplarão A grandeza A grandeza deste lugar O templo de Salomão O templo de Salomão É o lugar de adoração Ao Deus vivo de Deus Ao Deus vivo de Israel Jerusalém Jerusalém Adorai Adorai o Rei dos Reis Jerusalém 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 Adorai Adorai o Rei dos Reis O templo de Salomão O templo de Salomão O templo de Salomão A glória de Deus A glória de Deus De Deus De Deus O templo de Salomão A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus O templo de Salomão O templo de Salomão A glória de Deus Aqui no teu templo Santo lugar Viemos aqui Te adorar Somos teu povo Tua morada Propriedade peculiar Somos primícias Da tua colheita Raça eleita Sacerdócio real Espírito Santo Toma o teu lugar Jesus glorioso Queremos te adorar Sempre exaltado Seja o Deus do templo Ao único digno Viemos louvar No Santo dos Santos Entramos agora Santidade ao Senhor Vamos apresentar Tu és o Deus vivo O Deus de Israel O grande eu sou Emmanuel Emmanuel Somos teu templo Teu santuário Tudo que temos e somos Deixamos no altar Espírito Santo Espírito Santo Toma o teu lugar Jesus glorioso Queremos te adorar Sempre exaltado Sempre exaltado Seja o Deus do templo Ao único digno Viemos louvar O incensário O incensário Vamos mover Vamos mover Sacrifícios a ti Oferecer Oferecer Que maravilha Estar no teu templo Sei que estás aqui Posso até te tocar Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Toma o teu lugar Jesus glorioso Queremos te adorar Sempre exaltado Seja o Deus do templo Ao único digno Viemos louvar